O que sabemos sobre Assassin's Creed Codenome Red? Pra quem não tá ligado, a Ubisoft fez um evento nesse último dia 10 de setembro mostrando seus projetos, seus novos jogos, DLCs, etc. E aí foi anunciado várias e várias coisas de Assassin's Creed, tanto DLC de Valhalla, quanto vários outros jogos. Entre eles, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Codenome Jade, que será pra mobile, mas o foco aqui nesse vídeo é o Assassin's Creed Codenome Red, esse que está sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal, mesmo estúdio que criou Assassin's Creed Odyssey. Antes de continuar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho só de Assassin's Creed Mirage, esse que voltará às suas origens, ou seja, nada de RPG. Esse jogo focará bastante na narrativa e também na jogabilidade, ou seja, foco em furtividade, assassinato e parkour. E voltaremos a ter vilões históricos que realmente existiram no passado. Muitos fãs antigos da série estavam sentindo muita falta desse formato de jogo. Assassin's Creed Mirage veio pra agradar essa galera. Mas então fica a pergunta, acabou os jogos de RPG de Assassin's Creed? E aí eu te respondo, nananina não. Assassin's Creed Codenome Red não é um spin-off, é o novo jogo principal da série e vai ser um RPG de mundo aberto. E o melhor de tudo, vai se passar no Japão feudal, onde ninjas e samurais existem. O que deu a entender aí, é que Assassin's Creed Codenome Red vai ser lançado depois de Assassin's Creed Mirage. Mirage sairá no ano que vem, em 2023. Assassin's Creed Codenome Red sairá provavelmente em 2024 ou 2025, não terá uma data específica, mas eu acredito que disso não passa. Mas por que lançar Assassin's Creed Mirage primeiro? Eu acho que são três motivos. Pra quem jogou Assassin's Creed Valhalla, sabe que Bassen tem um papel muito importante na história. E também a questão dos fãs. Muitos fãs antigos já estavam cansados desse formato de RPG, e reclamando que a série tinha perdido a sua essência. E também fazendo jogo de RPG, mundo aberto, ainda maior e melhor que Odyssey. Com certeza não é rápido, demora um bom tempo. E quem se lembra aí do lançamento de Valhalla? Jogo extremamente bugado, problemas com save, toda hora crashando e horas de jogo perdidas. Eu mesmo só joguei Valhalla depois de um ano de lançamento, pra ter a certeza que o jogo estaria liso. E ainda assim, tinha vários bugs, hein? E pra não ficar muito tempo sem o Assassin's Creed principal, a Ubisoft lançou Assassin's Creed Mirage, feito por um outro estúdio, e que agrade os fãs mais antigos. Contando a história de um personagem muito importante, e alimenta os fãs com esse jogo até o novo grande lançamento. Outra coisa que ela pode fazer também, é lançar um jogo de RPG, num jogo normal. RPG, num jogo normal. Assim a galera não cansa tanto, de um único formato. Seria bem interessante também. E quais seriam as plataformas de Assassin's Creed Codenome Red? A Ubisoft não falou nada sobre isso, mas como o seu lançamento tá bem longe, eu acredito que não sairá para PS4 e Xbox One. Eu posso e espero estar errado. Vamos torcer aí para que todos possam jogar essa nova obra. E Ubisoft, por favor, não estraga esse jogo do Japão. Por favor, cara. Tem tudo pra ser o melhor Assassin's Creed disparado, hein? Mas por enquanto é isso, guys. O que sabemos por enquanto é que o jogo não sairá agora, sairá depois de Mirage, e que ele está sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal, e que também é um jogo de mundo aberto e RPG, no estilo Odyssey. Foi o que eles disseram. E aí, o que você tá achando desse novo projeto Assassin's Creed Codenome Red? Fique à vontade para dar seu comentário. Eu tô muito, muito feliz com Assassin's Creed Mirage, que irá voltar às suas origens, e como um grande fã de anime, eu estou ainda mais feliz com esse novo Assassin's Creed, que irá se passar no Japão. Ainda mais no estilo Odyssey e RPG, mano. Vai ser incrível, cara. Agora é só torcer para a Ubisoft não fazer a cagada que fez em Valhalla, e... é isso, cara. Bom, isso aqui é o vídeo. Espero que tenha gostado, e vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E aí, o que você tá achando? 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 Obrigado.